Vamos lá! Vem jardineira, vem ver o amor Não fique triste com esse mundo, é todo seu Tu és muito mais bonita que a velha que morreu Não fique triste com esse mundo, é todo seu Tu és muito mais bonita que a velha que morreu Ô jardineira, por que estás tão triste? Por quê? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a câmera que caiu do carro Deu dois suspiros e depois morreu Foi a câmera que caiu do carro Deu dois suspiros e depois morreu Vem jardineira, vem ver o amor Não fique triste com esse mundo, é todo seu Tu és muito mais bonita que a câmera que morreu Não fique triste com esse mundo, é todo seu Tu és muito mais bonita que a câmera que morreu Ai, 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 ai... Ai, ai...